3 engenharias consideradas mais difíceis Em primeiro lugar está a engenharia elétrica A engenharia elétrica é complexa por si só, uma vez que você não consegue ver a eletricidade Quando você não consegue ver algo e ainda precisa fazer contas em cima disso, pior ainda Além de envolver matemática e física na raiz Em segundo lugar está a engenharia de computação Essa é complexa pois envolve o estudo da parte física de computadores e equipamentos eletrônicos E ainda aprende sobre programação e as principais linguagens de programação Terceira engenharia mais difícil da nossa lista é a engenharia mecânica Ela não poderia ficar obviamente de fora da nossa lista Por mais que seja uma engenharia bem internacional e você consegue enxergar as coisas A mecânica envolve muita complexidade Uma vez que máquinas mecânicas envolvem vários fatores que são difíceis de controlar E ela vem passando por cada vez mais evoluções junto ao crescimento da tecnologia Não esquece de deixar o like e se inscrever para mais dicas